Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, eu acabei de receber uma mensagem agora de uma pessoa que fez o que eu mostrei aqui no canal. Você vai entender, tá? Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e depois deixa o seu comentário aqui, que também é muito importante. Bom, eu tenho mostrado aqui uma sequência de vídeos sobre uma loja virtual para afiliados que eu criei, né? E aí eu indico para quem quer também adquirir essa loja virtual. É pago? É pago, claro que é pago, né? Porque uma pessoa vai te entregar uma loja pronta. É o Claudio, né? Ele te entrega uma loja totalmente pronta, você só vai cadastrar os seus produtos. Se você quiser saber como é que faz para cadastrar, para configurar a sua loja, eu estou fazendo tudo o que eu faço na minha loja, eu coloco na playlist e o link dessa playlist está aqui na descrição. Então você procura aqui no canal, tem uma playlist lá de loja virtual para afiliados. É gratuita, né? Só que você precisa fazer um investimento de adquirir a sua loja, beleza? Então é o seguinte, algumas pessoas, eu tenho falado várias vezes aqui no canal, várias vezes, eu trago algumas coisas que eu tenho feito aqui, não faço promessas aqui de ninguém ficar rico, nada disso. Eu mostro o que eu estou fazendo e algumas pessoas vão lá e fazem também, vão lá e colocam a mão na massa. Eu já mostrei, já falei várias vezes aqui sobre pessoas aqui que tiveram, enxergaram oportunidade lá na época das Olimpíadas, fizeram, ganharam a grana, época de Copa do Mundo agora tem pessoal que se deu bem. Tem várias coisas que eu já fiz aqui, depois eu recebo aqui o feedback. Cara, eu fiz aquilo lá exatamente do jeito que você falou e deu certo. E aí o Renato, ele mandou para mim esse print aqui dizendo que ele conseguiu, está tendo resultados, já com a loja virtual dele. E o que ele fez aqui é exatamente, exatamente o que eu tenho mostrado nessa sequência que está nessa playlist aqui abaixo. Então o que ele fez? Ele pegou um dos nossos templates que ele já tinha, que é o template lá de achadinhos da Shopee, e ele foi e colocou o link da loja virtual dele aqui abaixo. Por quê? Ele também teve problema com o link de afiliado da Shopee na descrição. Mas agora ele tem um link de uma loja dele, é uma loja oficial, né? Então como é uma loja, eu vou até mostrar a loja aqui para vocês já, mas como é um domínio ali com a HTTPS, não é link de afiliado, ele não vai ter problema com esse tipo de link aqui. Fora que com o passar do tempo essa loja dele vai ranquear dentro do YouTube, dentro do Google, né? E aí, como está acontecendo com a minha, já estou mostrando visitas lá, o Google já está mostrando minha loja em alguns, já está ranqueado para algumas palavras-chave. Inclusive eu fiz um vídeo também mostrando que está dentro dessa playlist também, tá bom? Lembrando, o link dessa playlist está aqui na descrição. Então vamos lá, o que ele fez? Ele pegou um produto, exatamente do jeito que eu mostrei. Pegou um produto lá na Shopee, vou mostrar aqui. Vou deixar aqui no mudo aqui, porque eu não sei de onde ele tirou esse áudio. Está aqui, pegou um produto, que é essa garrafa aqui, a garrafa térmica e tal. Então está aí, você não precisa fazer igualzinho, pegar o meu produto, tá? Você pode fazer outro produto, tem vários, milhares de produtos lá na Shopee. E aí ele fez isso aqui, em vez de ele colocar o link de afiliado dele, ele colocou o link da loja dele. E eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui o link da loja dele, ó. Então está aqui, ó. Está vendo? R$28,00 a garrafa. E aí o que aconteceu? Ele já mostrou aí, ó, que já fez vendas, tá? Do jeito que está aparecendo aqui para você, ó. Ele já fez vendas através da loja. Ainda perguntei, é através da loja? Sim, é através da loja. Então por que eu estou trazendo esse vídeo aqui bem rápido? É para ver se você entende, né? É para você que, de repente, entende, enxerga essa oportunidade de ter uma loja virtual para afiliados, onde você pode divulgar não só nos seus canais Dark, que às vezes o seu canal, ah, não consegui monetizar, né? O meu canal com AdSense. Essa aqui é uma forma de monetização. E também que essa palavra-chave aqui, ó, achadinhos da Shopee, garrafa térmica e tal. Daqui a pouco essa loja dele está aparecendo organicamente no Google, tá? E ele começa a fazer vendas aí como afiliado, entre aspas, meio que no piloto automático. Mas eu quero deixar bem claro. Essa loja, você precisa investir sim, você precisa pagar, né? E o principal, cara, é pôr a mão na massa, cadastrar os produtos. Porque tem... Por que eu estou falando isso? Tem algumas pessoas que vem aqui abaixo e comentam, ah, mas eu tenho que pagar? Outras pessoas perguntam assim, ah, mas eu tenho que cadastrar os produtos. Cara, é trabalho. Isso aqui é trabalho, tá? Não é brincadeira, não é uma forma milagrosa de você ficar rico da noite para o dia. É um trabalho de médio e longo prazo que vai te trazer aí uma renda extra, de repente você que trabalha no CLT ainda, ou daqui a pouco pode se tornar sua renda principal, assim como é a minha. Todos os meus negócios online são daqui da internet. É daqui da internet que eu trago o sustento aqui para a minha casa, beleza? Então a playlist que eu falei para você está aqui na descrição. O link, tá? Procede que ele só loja virtual também está aqui na descrição. E também, é claro, né? Para você que já acompanha o nosso canal, tem lá os nossos templates. Esse aqui faz parte de um dos nossos templates, ó. Um dos nossos templates prontos. O que ele fez aqui, ó? Ele só pegou o vídeo da própria Shopee, colocou aqui, copiou também da própria Shopee esse título aqui, esse texto, subiu no YouTube. É só isso que você precisa fazer, tá? Mas é claro, precisa investir tempo e para você ter loja virtual também, para você investir dinheiro. Um abraço, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.